Fala aí pessoal, beleza? Tranquilidade? Eu vou estar fazendo aqui no nosso canal, vou estar postando vídeo e um breve resumo de fichas técnicas dos peixes, entendeu? Que se possa ter no aquário, nano, até um aquário grande, tá? Não vou estar especificando exatamente assim o que é certo e o que é errado, tá? É só um ponto de vista que eu vou estar passando, espero que todos entendam aí e gostem, tá bom? Então, pelo vídeo dá para ver esses dois exemplares aí de peixe, né? É o ocelaris comum, muito conhecido como peixe palhaço, o ocelaris, né? Eles fazem simbiose pessoal, com anêmonas, né? Entre outros corais. Eu vou citar a anêmona, no caso aqui no meu aquário, eles nem chegam perto da anêmona, entendeu? Mas tem muitos casos que eles fazem simbiose, simbiose é simples, vou estar explicando para vocês. O peixe, no caso, o nemo, oferece comida, né? Para anêmona, levando na boquinha dela e tal. E a anêmona fornece tipo uma casa, entendeu? É um ajuda o outro. E isso é uma simbiose, entendeu? Não é todo peixe que faz, mesmo sendo da mesma espécie. Cada aquário é um sistema, por mais que tente imitar todos os parâmetros, pH, salinidade, temperatura, né? Mas cada água tem uma diversidade, entendeu? Resumidamente. O nome científico, pessoal, do ocelaris é Amphipion ocelaris. Tem mais de 10 espécies, tá bom? Aí muda o nome também. A temperatura, pessoal, para se ter esses animais, vai de 24 graus a 28, mas se possível, manter em 26, tá bem? A densidade, no caso a salinidade da água, tem que ficar entre 1023 a 1025. De 1023 a 1025 não é ficar variando, entendeu? Tipo, hoje tá 1023, amanhã tá 1024, não. É determinar, sabe, com a regulagem do seu sistema, fique cravado nenhuma salinidade. Ou 1023, ou 1024, ou 1025 e assim por diante, entendeu? A alimentação desse peixe, pessoal, ele come quase de tudo, né? Eu aqui no meu aquário, eu tenho dois tipos de rações. Não vou estar falando a marca, porque não convém no vídeo. Mas se quiser, eu deixo nos comentários também, tá? Eu tento dar essa diversidade para eles de alimentação, porque tem proteína animal, entendeu? E se você puder variar também, é bom porque as cores dele ficam muito exuberantes. Eles ficam mais saudáveis, entendeu? É bom também dar artêmia, patezinho, tudo aos pouquinhos, entendeu? Para não aumentar a carga orgânica do riff, entendeu? A alimentação que eu dou, tem camarão, tem alho, tem espirulina, que é uma alga marinha, sabe? E assim por diante. E isso mantém eles bem saudáveis, assim, aumentando o ritmo de vida deles, entendeu? E algumas dúvidas, pessoal, que eu escuto muito, né? Eu já escutei uma pessoa falando assim, ah, eu posso ter um nemo, no caso o peixe ou celulares, num aquário de água doce? Eu pego o sal de cozinha, né? Mexo ali e tal e coloco ele. Não, pessoal, não é assim. Eu sei que tem muita gente experiente aqui, que está inscrito no canal, tá? Mas eu quero que vocês entendam que não é toda pessoa que tem esse certo tipo de conhecimento que a gente tem, entendeu? Por mais simples que seja essa pergunta, mas tem que ser esclarecido, entendeu? Para que todo o conhecimento seja distribuído igual para todos. No caso, não pode, né? Está fazendo isso. É um sal próprio para aquário marinho. Tem que ter os equipamentos tudo certinho para ver a calibração... Para ver a calibração, não. Para ver a salinidade da água, né? Envolve temperatura. Envolve vários fatores, né? E o tamanho do aquário, galera? Vai de pico, que é de 25, 30 litros, né? Para o nano, que eu já tive, conforme os vídeos passados aí, de 72 litros. Agora eu estou com um aquário de médio porte, né? Eu considero que é de 272 litros, com o Samp, entendeu? E no caso, quanto maior, acho que melhor. Só que não se preocupe tanto em pegar um aquário gigante e colocar tipo um casal de oselares. Porque eles, pelo menos a maioria dos que eu vejo, eles não costumam ficar nadando um aquário inteiro. Tem casos, sim. Só que eles preferem ficar em um ponto específico do aquário, entendeu? Ali ele faz a casinha dele e tudo. É o lugar onde ele vai dormir, onde ele vai ficar nadando a maior parte do dia. Beleza? E é isso aí. Espero que goste. Desculpa aí minha fala, se eu falei alguma coisa errada, tá? Mas eu espero que possa ficar bem claro aí para vocês. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.